OUÇA A PARTIR DE AGORA NA MUNDIAL Programa Mônica Bonfilho Falando de anjos, alquimia, oráculos, cristais, cultura afro-brasileira e muito mais Programa Mônica Bonfilho Boa tarde, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, eu estou muito feliz de estar sempre que é os domingos às 17h30 Agora todos os domingos eu vou estar falando sobre os anjos, sobre cristais, tarô, runas Tudo, 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 sobre todos os assuntos espiritualistas Mas hoje eu vou falar sobre numerologia Como é que vai ser o teu ano de 2015 através da numerologia? Então na semana passada, quem ouviu, eu fiz um exercício onde você escrevia três perguntas E embaixo você escrevia um número, um número de 1 a 22 Hoje a gente vai fazer alguma coisa parecida Então vai, pega uma folha, você pega uma caneta Você vai escrever o dia, o mês que você nasceu mais 2015 Então eu vou falar só sobre uma outra coisinha Que é o tempo que você pode pegar a sua caneta e o seu papel Então a gente vai fazer o cálculo numerológico para saber como é que vai ser o seu 2015 Então você vai escrever o dia, o mês, mais 2015 Então por exemplo, você nasceu no dia Eu vou fazer um exemplo bem facinho para você entender Você nasceu no dia 1 de janeiro Você vai escrever o que? Não o ano que você nasceu Você vai escrever 2015 1, mais 1, mais 2, mais 0, mais 1, mais 5 Deu para entender? Então faz de conta que você nasceu dia 1 de janeiro Você não coloca o ano, coloca 2015 Então você vai somar 1, mais 1, mais 2, mais 0, mais 1, mais 5 Fica fácil, né? O resultado, 1, mais 1, 2, com 2, 4, 1, mais 5 Resulta no número 10 Então a numerologia para o ano que vem Tem esse número específico que eu vou explicar a cada um Então de novo para quem agora começou a ouvir a rádio Então você vai pegar o dia, o mês e o ano E vai fazer a soma Só que esses números tem que ser de 1 a 22 Se você somar na vertical, vai dar um número Às vezes, quando você soma na horizontal, dá outro Mas se você desdobrar, depois vai dar um número específico Não tem problema Assim você vai saber Então é importante entender que não existem números Totalmente positivos e totalmente negativos Todos os números são relativamente bons E outros, eles mostram para a gente Para identificar alguma coisa negativa Então essa numerologia que eu faço há anos Ela é um estudo antigo do significado dos números Que eu associei às letras hebraicas E às cartas do Tarot dos Anjos Nesse exemplo que eu dei acima Você vai interpretar o significado de como vai ser seu 2015 Então para descobrir qual vai ser a tua influência Eu vou explicar cada número de 1 a 22 Então é importante lembrar que qualquer resultado Superior a 22 Você tem que desobrar Faz de conta, deu 23 A soma total Você tem que transformar Número 5, tá bom? Se o resultado da sua numerologia Foi o número 1 É um ótimo número Significa inteligência Significa uma facilidade para falar Para estudar Para escrever Simboliza a força criadora O crescimento contínuo A força de vontade Que representar então a carta do mago Então o número 1 É muito bom Se você somou os números E deu o número 2 Simboliza sabedoria O bom senso Mais conhecimento Intuição Segurança financeira Olha que legal Você vai conseguir guardar E poupar um dinheirinho Surge um clique De uma nova ideia E para as mamães aí Se vocês estão querendo engravidar É a gravidez É a carta que eu simbolizo Como ser mãe Mas a dica é o seguinte Fale menos E ouça mais Mas também é um número bom Se você somou os números E deu o número 3 Simboliza riqueza material A ambição E finalmente você vai dar volta por cima Mais desenvolvimento Sabedoria Idealismo Decisão A capacidade de conclusão Você vai concluir o que você está querendo E mais sensatez Número 4 Mais vontade Força de execução Também é riqueza material Perseverança Estabilidade Certeza E muito positivismo Ótima carta também Ótimo número Se o resultado da sua soma Deu o número 5 É a carta da família Do casamento também Das parcerias Se você está pensando em abrir um negócio Pode ser até virtual Vai dar certo Mais autoridade Benevolência Equilíbrio Dignidade E liderança Também é uma carta da espiritualidade Porque é a carta do Papa Número 6 Deu 6 para você? Está encalhada? Minha filha Ou meu filho Vamos desencalhar então Porque a carta dos enamorados Na numerologia E no tarot É a carta do namoro É o número do namoro Mas pode ser que você enfrente algumas provas Também é um número que você vai pesquisar bastante coisa Sentimentos mais profundos Representa a arte E a beleza E você vai fazer muita coisa ao mesmo tempo É um número bom também Número 7 O número 7 indica que você vai encontrar finalmente a direção certa da tua vida Você vai se sentir atraído por grandes negócios E vai trabalhar sempre para o bem de todo mundo Significa o número 7 O conhecimento de si mesmo Também o amparo material e moral Sucesso nos projetos Finalmente o merecido triunfo sobre os obstáculos E viagens O número 7 simboliza o carro Que simbolizam as viagens rápidas e bem sucedidas Já o número 8 É a carta da justiça Então se você tiver algo pendente Vai ser resolvido É a carta que rege também o funcionalismo público Os concursos públicos E provavelmente vai ser um ano de muito estudo Porém que você vai conseguir resolver suas pendências Vai colocar tudo em ordem O número 8 para mim reflete muito a ideia de contas todas certinhas Tudo muito bem organizado Simboliza a integridade A disciplina A prontidão A decisão E a resolução Número 9 Número 9 é o ermitão É bom também esse número Simboliza o conhecimento O estudo A independência financeira A beleza também Por que não? O número 9 para mim Pode ser um indicativo de que de repente você Tem aquela vontade de morar sozinho Pode ser? Aprendendo a cada dia a ser um pouquinho mais tolerante Só toma cuidado com a indelicadeza ou a frieza Se o seu número deu o número 10 Simboliza Simboliza ascensão Êxito Melhora financeira Pioneirismo Honestidade Muita atividade Surpresa As surpresas bem agradáveis E eu sempre falo linkando com o tarot Dar a volta por cima Se o seu número foi o 11 Simboliza força Inteligência Sucesso também Magnetismo sexual Poder Invencível Mais maturidade Harmonia Visão E compreensão do mundo O número 12 O número 12 É a carta do enforcado no tarot Aí você fala Mônica Mas deu 12 Eu já estou passando por tanto problema Meu ano vai ser o 12 É o contrário Simboliza a limpeza do karma As crises serão resolvidas E você vai tomar uma decisão Então essas influências astrais e kármicas Elas podem intervir É verdade Por isso é muito provável Que você venha estudar temas Sobre espiritualidade Então você vai reavaliar a própria vida E vai deixar para trás as mágoas Para você viver depois em 16 Um outro arcano Então quem deu o número 12 Não fica triste Simboliza o que? Fim de um ciclo difícil A gente tem que aprender É o que eu falo sempre nas palestras Na crise Tire o S Você terá a palavra CRI CRI Então o número 12 é isso É o fim de um ciclo Para algo maior Se o seu número foi o 13 Eu gosto do número 13 Porque é o número dos anjos No tarot É a carta da morte Mas a morte o que é? Transformação E um fim necessário Ou seja Vamos transformar Vida nova É uma regeneração espiritual Simboliza mudança Pode ser até mudança de casa Quando dá o número 13 Pode ter inclusive Algumas alterações no trabalho A única coisa que o 13 pede Para você ser um pouquinho mais humilde O número 14 Simbolizam as viagens A ponderação A confiança A benevolência Mais alto controle Harmonia Paciência Estabilidade Agora se você está se programando Para viajar para o exterior As viagens serão bem sucedidas Número 15 O 15 é a carta do diabo Novamente a gente tem aquele impasse Então vai ser um ano ruim Negativo Geralmente o número 15 Ele vem para resolver Resolver Questões relacionadas Ao relacionamento amoroso Geralmente vocês estão Com dificuldade de comunicação Também uma carta que reflete O conhecimento da tua espiritualidade Simboliza uma grande paixão Também Então se você está sozinho Você está sozinha Pode rolar uma paixão Pinta um magnetismo A única coisa que o 15 Ele pede É para você se expressar Com mais clareza Melhorar a autoconfiança E pode ter sorte com jogos Sabia? E também sorte Com o sexo oposto Quem deu o número 16 Que é a carta da torre Do tarot Simboliza abrir a mente É uma carta de estudo Para mim não é tão ruim assim não Simboliza o abandono De relacionamentos do passado Também você mudar de opinião E deixa para trás Aquele sentimento de perda Ou de afeto Só tome cuidado Com o abuso de poder E um certo distanciamento Se a soma Da tua numerologia Deu o número 17 Simboliza o otimismo Inspiração Mais criatividade Beleza Esperança Discernimento Despojamento E para mim o 17 Também se refere A humildade Está vendo? Todo número Ele é bom E também tem um conteúdo Que a gente Vale alertar O número 18 Que se refere Então a carta da lua Simboliza a mudança De casa Pode ser uma reforma Também é um número espiritual O que o 18 Pede? A necessidade De prudência Então é a possibilidade De você mudar de residência Como eu falei Agora só toma um pouquinho Porque o 18 Pode se referir A algum tipo De abuso De medicamento Você pode tomar por conta própria E você pode se entupir De remédios Que não vale a pena O número 19 Simboliza a carta do sol Então reflete a ideia Dos negócios Bem sucedidos De um bom contentamento Presságio favorável Criatividade Lealdade Sinceridade Facilidade de expressão E também para mim A carta O sol Simboliza o casamento Com filhos Já o número 20 Se saiu aí na sua soma Lembrando para quem acabou De ligar o rádio Eu pedi para cada um Fazer uma numerologia Usando o dia O mês E o ano Você somaria todos os dígitos Para resultar em um único número Ou dois Quer dizer na verdade Até o número 22 E eu estou falando Sobre cada número O que significaria Já o número 20 Então Simboliza a necessidade De uma libertação De um vínculo familiar Também se refere Ao sentimento de justiça Porque o número 20 Na carta do tarot Tem a proteção Do arcanjo Miguel Por trás disso Simboliza uma reparação Algo que você vai resolver Progresso Boas revelações Também é uma oportunidade Para melhorar Tua autoestima E se fazer respeitado A necessidade De se arrepender E também perdoar E é o momento De você entender Como é que você está Usando as tuas oportunidades Você está deixando passar Você está levando tudo bem É mais ou menos isso Já o número 21 Simboliza segurança Que é a melhor carta do tarot É o mundo Segurança Favorecimento É um ano de que? De realização É o equilíbrio Entre o mundo espiritual E o mundo material É um ano perfeito Também vai indicar Uma mudança definitiva Na tua vida O triunfo E a resolução De todos os problemas Bacana, né? Quando dá 21 E o número 22 Tem a ligação Com a carta do louco Do tarot Que ele é 22 E também é o zero É a liberdade plena É você se libertar De restrições Pode pintar algum tipo De viagem Também Então aproveite Viaja mesmo Faz aquela viagem Que você está programando Há tanto tempo Também simboliza A inexistência De nenhuma trava Mais alegria Vai determinar Vai determinar Um novo caminho Apenas Toma cuidado Com intrigas Evite falar Menos da tua vida Porque tem muita gente De olho na tua vida E eu acho que você tem Quanto menos você falar É melhor E como é que foi Essa numerologia Foi boa? A minha foi Foi o número Eu sempre faço Todo ano Esse ano Na minha numerologia Para o ano que vem Na verdade Deu Resultou no número 12 Por isso que eu falo Não precisa ficar preocupado Ah, eu dei Deu Por exemplo Os números 6 12 13 15 16 18 Quem mais? 18 São basicamente Esses números Que Eles seriam Negativos Mas não tem Essa função O 12 Para mim É um fim De um ciclo Realmente De 12 anos Que está transmutando Tem outras propostas Que eu estou fazendo Para o ano que vem Mudando uma linha editorial Então é fim De um ciclo Para um ciclo novo Por isso que eu falo Não são números Necessariamente ruins Ou bons A gente tem que entender Essa passagem Se você fizer a soma No caso desse exemplo Que eu acabei de falar Do 12 Se você somar 2 e 1 3 Você tem Imperatriz A imperatriz É se fazer Valer A imperatriz É obter mais respeito Por isso que eu falo Sempre você encontra Uma resposta positiva Para Tanto o número As respostas positivas Ou negativas Mas para te aconselhar Bacana né A numerologia Cabalística É uma das numerologias Que eu mais gosto de fazer E se você está me ouvindo Pela primeira vez Obrigada Por estar aqui No meu cantinho Hoje Da 5 e meia 6 horas Eu vou te convidar Eu não tenho site Mas eu estou lá No face Eu estou te convidando Para você visitar A minha A minha Fanpage Você coloca assim No busca Mônica Não precisa digitar O meu nome Inteiro O sobrenome Porque ele é muito Complicado Então você põe assim Mônica B-U-O-N Mônica Buon Eu tenho 3 páginas Lá no face Eu tenho A fanpage Acho que está com 34 35 mil pessoas Tem uma outra página Minha Que já tem 5 mil Não tem como Adicionar mais ninguém E eu tenho Mônica Bom Filho 2 Onde eu estou adicionando Todas essas pessoas Super queridas Que estão me ouvindo Todos os domingos Elas são muito legais Muito legais Gente Eu gosto muito Desse universo virtual Elas deixam um recadinho Para mim Em box Falando que sempre Estão me ouvindo Ou que tem os meus livros Então eu estou lá No face Mônica B-U-O-N Você vai cair na minha página Todo dia Eu publico As mensagens De otimismo Mensagens dos anjos Falo do meu trabalho Como astróloga Que eu estou desenvolvendo Através do Skype E esse trabalho De numerologia Esse estudo De numerologia Se você quiser aprender Mais como é que você Obtenha o resultado Dos números Um dos livros Que você poderia adquirir Se você gosta Do meu trabalho Se você gosta Do meu estudo É o Tarot dos anjos Que é o livro Que eu sempre indico O Tarot dos anjos Se você quer desenvolver Uma forma oracular Que não precisa ter medo Ainda vejo muita gente Tendo medo De jogar o Tarot Como se fosse invocar Alguma coisa Não tem nada a ver O Tarot dos anjos Ele atrai quem? É o poder dos anjos A força energética Dos anjos Da guarda Aliás É bem fácil Eu sintetizei Deixa eu tomar um pouquinho D'água Estou falando muito Eu sintetizei O estudo do Tarot Coloquei 42 cartas Fica facinho E vem com um DVD Onde eu explico Além disso Tem as respostas Tem 200 e tantas Respostas no livro Você pode adquirir Todos os meus livros Ou Eu escrevi 50 livros Alguns saíram de edição já Mas assim A maioria Eles estão sendo vendidos Uma parceira nossa Que é a Saraiva Que é a livraria Saraiva Quando você for lá Para falar a verdade Na semana passada Uma moça falou Ah Mônica Eu fui na livraria Saraiva A funcionária disse Que não tinha o seu livro E eu fui embora Aí não adianta Porque o certo seria Você falar com ela Fazer encomenda Para ela adquirir com a gente Através da distribuidora Para você obter Esse retorno Senão eu não consigo fazer nada Se você for lá E não encomendar Ou não pedir Ou não falar Olha então compre Para ter na livraria Fica difícil para a gente Porque a gente também Fica de mãos atadas Então para você desenvolver Esse trabalho Com a numerologia Com o Tarot Ou com a magia dos anjos Você pode adquirir Aliás Lembrando Até esqueci Às vezes me passa batido Na minha fanpage Nas minhas páginas Tem o endereço Da minha loja virtual Que você tem um desconto Lá tem um desconto Não sei de quantos porcento Mas quase cai pela metade O valor do livro Você recebe em casa também Assim você não esquenta a cabeça Se você for na livraria Não tiver E se você quiser obter informações Dá uma ligada na editora Só que Acho que passou um caminhão Na minha rua Ou alguma coisa Hoje ele está desligado Acho que romperam com o fio Mas deixa anotado Se liga durante a semana Se você quiser É o 4708 1950 Fácil né 4708 1950 Esse é o telefone da editora Nós estamos aqui em São Paulo Nas mediações de São Paulo Mas liga durante a semana Porque hoje infelizmente O fio foi rompido E a gente ficou sabendo Que a gente está sem linha Tá E ano que vem Ano que vem Ele vai ser regido Pelo planeta Marte Lembrando que Sendo o planeta Marte Nós temos quem Na cultura afro-brasileira Marte Quem é do culto Já sabe o que eu estou falando Quem vem com tudo É Ogum Ogum Significado do nome É guerra O dia da semana Terça-feira A cor de Ogum Azul A saudação Ogunhê O elemento São os metais E o instrumento A espada de ferro Então quem rege O ano que vem Junto com essa numerologia Que eu te expliquei Que eu falei Você tem o planeta Marte Que vai te dar Aquela força Ambição Mais poder Mais coragem Mais vigor Um ano de Marte É muito bom E você tem Associado a isso Um orixá Tremendamente vigoroso Que é Ogum E a parcerona De Ogum Quem é? A dona Yansan Quer dizer Vai ser um ano Vai ser um pega pra capar Quer dizer Coloca tudo em hora É um ano de Abrir caminhos Eu acho que Ogum Ele vem com aquela dança Da espada Aquela dança marcial Pra abrir um caminho Pra você Ogum é o construtor Ogum você compra O teu apartamento Compra a tua casa Você não tem medo De enfrentar Um novo desafio Da entrada No seu apartamento Financiado Sua casa Você ter coragem Pra sair da cidade Pra uma outra Ou você pegar as malas E ir pro exterior É um ano que É pra você não ter medo E o parceiro de Ogum Quem que é? A dona Yansan Então a Yansan também É a mulher vigorosa É a mulher marcial É aquela mulher guerreirona Então é um ano De muita produtividade Inclusive o Brasil Vai sair de uma inércia Na qual ele tá Meio paradão Ele tem Com essas influências De Marte De Ogum De Yansan Meu Deus do céu Ele tem que andar pra frente Não vai ficar difícil E juntando Tudo isso O que a gente tem? A gente tem A proteção Dos arcanjos O ano que vem É mais um guerreiro Olha quanta gente guerreira É quantas entidades Ou forças Cósmicas Poderosas Que eles entram Pra 2015 Pra te dar Essa energia maravilhosa Então Nós temos Marte Nós temos os arcanjos Como os regentes De 2015 Que o arcanjo Tá associado Então ao arcanjo Miguel Quer dizer Olha que bacana Você tem Marte Ogum Yansan E você tem Miguel Quem que vai poder com você O ano que vem? É ninguém Por isso que eu falo Manda bala Manda bra Vai em frente Larga a mão De ter medo Levanta da cadeira Levanta do sofá E faz alguma coisa É o ano No qual Você vai montar Aquele site Que você quer tanto Você vai dar impulso Pra montar Sua lojinha Fazer seus doces Em casa Procurar um emprego Melhor Vai em frente Tá bom? E eu termino Esse dia de hoje Fazendo o salmo De 2015 Que é o salmo 112 E 113 Que ele ajuda Contra o isolamento Ele guarda o lar Contra bandidos E incêndios E ele ajuda Também na regeneração De pessoas Que estão desajustadas Vamos lá? Louvor a Deus Misericordioso Aleluia Louvem a Deus Os que amam ao Senhor E digam louvores Ao nome do Senhor Bendito seja o nome Do Senhor Agora e por toda A eternidade Do nascer Ao pôr do sol Louvado seja O nome do Senhor Porque Deus É soberano Em todas as nações Acima dos céus Exalta a sua glória Não há Deus Como o Senhor O nosso Deus Que habita nas alturas Então quem é O mais poderoso? Só o Senhor Que ao abaixar os olhos Se depara com a terra E quando os levanta Vê o céu Em toda a sua extensão Faz com que a mulher Estéreo conceba E de modo feliz Mora em uma casa Com muitos filhos Bendito seja Deus Amém Amém E amém Obrigada meus queridos Por mais um programa Fiquem com Deus Bendito é o meu desejo Porque ele é realizado Graças a Deus Semana que vem Eu estou aqui Domingo 17h30 Um beijo Namastê Obrigada Você acaba de ouvir Na mundial Programa Mônica Bom Filho Anjos Alquimia Oráculos Cristais Cultura Afro-brasileira E aí Olha só